Você vai ficar aqui nesse quarto? Que era o meu quarto, mas agora tá com a Zefa. Ó, ó que bonitinho. Com a Zefa? É. Ora, qual o problema? Cara, se for a Zefa, pode ela dormir em outro lugar, Maria? Não, não é isso. Então, o que que é? Venha pra cá, vem. Ai, desculpa. Não tem problema, senta aqui, vai. Eu saí de lá com uma mão na frente e outra atrás. Ai, Maria, os seus direitos. Ele diz que eu não tenho direito nenhum. Que ele pensa que é pra falar isso? Só porque você botou um par de chifres na cabeça dele? Eu botei, mãe, botei. Depois que eu descobri que ele tinha outra. Pois então. Ele falou que Que se eu for brigar na justiça Primeiro eu vou ter que responder Pelo tiro que eu dei. Que tiro foi esse? Eu errei. Mano, olha só. Acho que a gente já tá ficando na deriva. Tem isso, vamos curtir a brisa, Robson. Mas é o que o Marcelo falou Que não era pra gente muito longe de casa. Marcelo? Marcelo? Ô, Marcelo? Tá vendo, Marcelo? Olha, ó. Ô, ô, fala, Marcelo. Hã? Tá, tá. É... O patrãozinho mandou avisar Que quem tá no comando sou eu. Mano, olha só, vamos pra casa logo. Vambora, cara. Paga a mão, peão. Vamos aproveitar mais um pouco. Depois a gente volta. Você tem que ligar. Você tem que pedir ajuda pro Zé Leão. Eu não vou incomodar o Zé Leão por causa de uma besteira dessa. Como besteira? Como besteira? São os meus filhos que tão sumidos. Vamos esperar. Vamos ver se eles não vão aparecer. E se eles ficarem sumidos a noite inteira, Tenório? Aí amanhã a gente vê o que a gente faz, Leica. Amanhã? Você é louco? Você enlouqueceu? São os meus filhos? São os meus filhos também, não? É só teu? Por que você não engole? Engole esse inferno desse orgulho agora. E age como pai que você nunca foi pra eles. Quando eu tocava aquele berrante, eu tava pensando assim. Eu sabia que eu ia ser a primeira a escutar. Que eu ia lá. Falar com ela. Ô, Damalene. Se eu ia lá, o que a senhora tá ouvindo aí, é seu marido que tá chegando. Eu sabia que você ia aquecer o coraçãozinho dela. Que você ia cuidar do meu filho. Quando nossas brigas acontecessem. A filha, era nisso que eu ficava pensando. Quando eu apertava o berrante nos beijos, assim, e começava a tocar. Você ia escutar primeiro, filha. Eu sabia. Eu sempre ouvi o seu ripique com o meu coração, Zé. Ah, eu tenho morrido muito pra entender isso. Eita. Eita, eu retiro o Pocaboy por cima do rio, meu pai. E nem ensinar deles dois. Câmbio? Vocês têm alguma ideia de pra que lado eles podem ter ido? Ou eles se perderam no caminho ou ficaram a deriva no rio? Ah. Tadeu, você pode avoar os corichos e as lagoas de perto também, que eles podem ter tentado voltar pra cá e se perder no caminho. Copiou? Câmbio? Positivo. Câmbio final. Bom, assim que tiver a notícia, Tadeu me fala da posição deles e eu mando alguém ir lá buscar os meninos. Gente, será que na hora da gente pegar um barco não ir atrás deles? Ah, isso é bestia. Não vai ficar batendo cabeça à toa. Você pode ter se enfiado em algum coricho ou em alguma lagoa também. É verdade. Também o Tadeu tem uma visão melhor lá de cima, Márcio. É, assim que eu tiver a notícia, eu mando avisar vocês. É, Zaleu, Márcio, eu tenho que realmente lhe agradecer por tudo que você tem feito pela gente. Não se agradecer lá não, Tadeu. Não, tem que agradecer sim, porque depois de tudo que a gente viveu, você podia estar tratando a gente de uma outra forma. É, apesar dos pesados, nós temos vizinho. É. Hoje eu sei que tá precisando de minha ajuda. Amanhã pode ser eu. Aí, meu filho, tá vendo? Essa é a verdadeira hospitalidade pantaneira. E isso você não encontra em mim. O que você tá fazendo aqui? Assista hoje ao capítulo inédito.